Vida na barata Cantar, sambar, sorrir, brincar Dez anos de fantasias, vamos homenagear Cantar, sambar, sorrir, brincar Dez anos de fantasias, vamos homenagear E entre tantas belezas Existem as grandes riquezas São suas obras culturais Museu de Quirate tem memória Sua praça tem história De São Paulo capital Mas o cenário é fascinante Ele é contagiante Enriquece o carnaval Samba primeira Pé no chão Segura a bateria Com amor no coração Samba primeira Pé no chão Segura a bateria Com amor no coração Oh, grande teatro Tira a dente e se transforma Onde todas as escolas Vem contar suas histórias Nessa festa popular Mestre, salas, batuqueiros e fascistas Eles são grandes artistas Nesse palco de ilusão Que emoção se faz sentir Ao vestir a fantasia Desfilar nessa avenida E ver esse povo cantar Cantar, sambar, sorrir, brincar Dez anos de fantasias, vamos homenagear Cantar, sambar, sorrir, brincar Dez anos de fantasias, vamos homenagear E entre tantas belezas Existem as grandes riquezas São suas obras culturais Museu que na arte tem memória Sua praça tem história De São Paulo capital Mas o cenário é fascinante Ele é contagiante Enriquece o carnaval Samba primeira Pé no chão Segura a bateria Com amor no coração Samba primeira Pé no chão Segura a bateria Com amor no coração Oh, grande teatro Tiradente se transforma Onde todas as escolas Vem contar suas histórias Nessa festa popular Mestre, salas, batuqueiros e fascistas Eles são grandes artistas Desse palco de ilusão Que emoção se faz sentir Ao vestir a fantasia Desfilar nessa avenida E ver esse povo cantar Cantar, samba, sorrir, brincar Dez anos de fantasias Vamos homenagear Cantar, samba, sorrir, brincar Dez anos de fantasias Vamos homenagear E entre tantos anos de fantasias E entre tantas belezas Existem as grandes igrejas São suas rodas culturais Museu Que na arte tem memória Sua praça tem história De São Paulo capital Mas o cenário é fascinante Mas o cenário é fascinante Ele é contagiante Enriquece o carnaval Samba primeira Pé no chão Segura a bateria Com amor no coração Samba primeira Samba primeira Samba primeira Pé no chão Segura a bateria Com amor no coração Oh, grande teatro Tiradentes se transforma Bom de todas as escolas Vem contar suas histórias Nessa peça popular Nessas salas Latoqueiros e passistas Eles são grandes artistas Nesse palco de ilusão Que emoção se faz sentir Ao vestir a fantasia